No Vale No Vale Pensava lá Caminar a luz Afastou No Vale No Vale Afastou 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 Gênesis É o sexto Seus Dois Vó Ele vai Me assum pagar Coco O que rumo Deus Melhor De pinhar Epidigo Subirado Os Trensos Maravilhos É Não há nada com isso é só Pensar lá, não há nada com o passo Não há nada com isso 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 Não há nada com isso